Música Comunidade Aileu, Atudo Diversidade e Produto Local e a Feira Nacional comemora a Loura Restauração Independência Timor-Leste Vice-Ministro Comércio e Indústria Augusto Júnior a abertura a Feira Nacional do município Aileu realiza a ICRMU município Aileu que a Loura Restauração Independência Timor-Leste em relação ao Rua Nure-Sendro a governante apresenta a Feira Nacional do município local em Timor-Leste realizou a município de todos e a comunidade do município Aileu com preparação de medias e a partir do município local tipo OEON que a diversificação econômica em Railaran Aileu tem que ter diferença se a diferença é diversificação em Railaran e a partir do município Railarana a aplicação comunidade e a parte da educação E a partir do município as diversificação ERAN a parte da educação a parte da educação a parte da educação A gente tem que dizer que a eleva é tudo isso. Quando a gente diversifica a gente, a gente tem que fazer uma alternativa para a escolha. Negosante local município a eleva que se governou em que se feira, ou que se promove produtos locais em que original município idê-dê-dê-nian, ou que se conhece em si do liuta. Quando a eleva feira, a eleva que se faz com produtos locais. Também precisamos de promovir produtos locais. Talvez, se não tem o regulamento, o Ministério já não sei. Talvez a gente, a gente recomenda que a gente promovir produtos locais. Sim, claro que a gente está pronto, a gente tem que criar criatividade. Feira Nacional, a gente que empolga a agricultor, a gente tem que organizar o desenvolvimento de setor agricultura e a força econômica rural, e a gente que promovir produtos locais em que a gente promovir produtos locais. Adriano Verdial, Rafael Lujeris, ZMN